Aleluia! Eu estou com um tema bastante interessante e oportuno para esse tempo, não só para esse tempo, mas para todas as vezes, é livrando-se da ansiedade. Nós sabemos que nesse tempo, e essa palavra é uma palavra muito forte ainda para muitas pessoas, mas hoje aqui você vai sair livre da ansiedade. Amém! E se a ansiedade quiser vir a te pegar, você vai ter ferramentas para combater ela. Amém! Aleluia! Primeiramente eu queria começar com 2 Samuel capítulo 22, no verso 33. 2 Samuel, no capítulo 22, no verso 33. É sempre bom você estar acompanhando na sua Bíblia, porque aí você consegue memorizar mais fácil onde ficam os versículos, e você pode conferir realmente se o que o telão está mostrando é o que a Bíblia está dizendo. Amém! Deus é a minha fortaleza e a minha força. Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Aleluia! A partir do momento que nós cremos na Palavra, naquilo que a Palavra do Senhor está dizendo, nós vamos passar a viver aquilo que ela está dizendo nas nossas vidas. E aí você pega esse versículo que diz, o Senhor é a minha fortaleza. Ele desembaraça o meu caminho. E aí você está numa ansiedade de preocupações de vidas, de preocupação de coisas que estão vindo na sua vida, e você tem esse versículo, o Senhor é a minha força. O Senhor é a minha fortaleza. Ele vai desembaraçar o meu caminho. Nós temos que viver uma vida não focada nos problemas, não focada nas circunstâncias, mas focado naquilo que a Palavra está dizendo, ao meu respeito e ao seu respeito. Aleluia! Mas para isso nós precisamos renovar a nossa mente, a luz daquilo que a Palavra de Deus está dizendo. E colocar a nossa fé naquilo que a Palavra de Deus está dizendo. Em Romanos, no capítulo 10, no verso 17, a Bíblia fala que a fé, ela vem como? Pelo ouvir e ouvir a Palavra de Deus. Amém? Pode colocar aí esse versículo, a mídia também. A fé vem pela pregação, e a pregação pela Palavra de Cristo. O que é que eu e você estamos escutando nesses dias? Onde nós estamos colocando as nossas atenções? O que é que nós estamos focando nas nossas vidas? Será que é os noticiários? Será que é mais o trabalho? Será que é mais a nossa fonte de renda? Será que é a nossa estande? Se está vazia ou cheia? O que é que nós estamos focando? Isso é que vai determinar aonde a tua fé está. Se você foca, se você tem focado a sua fé na Palavra de Deus, é onde você vai ter força suficiente para acreditar naquilo que está dizendo. E depois que você passa a acreditar naquilo que está dizendo, você vai passar a viver aquilo que a Palavra está dizendo. Aleluia, é por isso que precisamos renovar a nossa mente, é por isso que a Bíblia fala, medita nessa Palavra, dia e noite, porque Ele fala dia e noite, para que você encha o seu pensamento, encha a sua mente da Palavra de Deus. Que quando vier as tribulações, quando vier a ansiedade em si, os seus pensamentos não vão estar focados na ansiedade, mas vão estar focados na Palavra de Deus. E aí esse versículo que diz, que Deus é a minha fortaleza, vai passar a ter mais vida dentro de mim, de você. E aí não importa a situação, não importa as circunstâncias que estão na nossa frente, nós temos um entendimento que o Senhor é a minha fortaleza, o Senhor é a sua fortaleza. Aleluia! Aleluia! Devemos focar na Palavra do Senhor, está com a mente os pensamentos renovados, em 2 Coríntios no capítulo 4, 2 Coríntios capítulo 4, 2 Coríntios capítulo 4, no verso 18, não atentando nós, nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Ei, deixa eu te falar, essa Palavra é eterna. Aleluia! A dificuldade que você está passando, ela é temporal, é por isso que Ele diz, não atentando nas coisas que se veem, isso que eu e você estamos vendo, isso vai passar. mas tem uma coisa que não passa, meu irmão, ei, tem uma coisa que é eterna, isso é a Palavra do Senhor nas nossas vidas, a Bíblia fala, ora, a fé é, a certeza, é o firme fundamento, das coisas que se não veem, e a convicção de fatos que se não veem, a fé é o firme fundamento, das coisas que se esperam, e a convicção de fatos que se não veem, Aleluia! Ei, aonde você está colocando a sua atenção, aonde você está focando, o seu entendimento, aonde você está inclinando, os seus ouvidos, será que é para a situação, ou será que é para a Palavra de Deus? Aleluia! Porque a Bíblia fala em Isaías 1,19, Ele diz, se quiserdes e me ouvirdes, comerais o quê? O melhor dessa terra. Ei, se eu e você, não estamos comendo o melhor dessa terra, é porque ainda não conseguimos ouvir a Deus completamente, porque a Bíblia fala, que se quiserdes e me ouvirdes, comeréis o melhor dessa terra. Graças a Deus, que não sou eu falando, mas é a Palavra do Senhor falando para mim e para você essa noite. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Antes de, eu vou começar, a ansiedade, ela tem duas coisas, você pode sofrer a ansiedade por erros do passado, e pecados do passado, e você pode sofrer a ansiedade por coisas do futuro, que vão vir ainda. Mas deixa eu ler com você, Salmos 13, Salmos 13, verso 2, até, isso aqui era Davi falando, e ele estava numa, passando por um momento de ansiedade, ele está dizendo assim, até quando estarei eu relutando dentro, no verso 2, Salmos 13, 2, até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração, cada dia, até quando se erguerá, contra mim o meu inimigo, a mídia pode, por favor, colocar na versão NVI, esse versículo, até quando terei inquietações, e tristeza no coração, dia após dia, até quando o meu inimigo, triunfará sobre mim, isso aqui era Davi, mas, ele entendeu, se você continuar aqui, eu vou continuar com você, ele entendeu, que ele não precisava focar nas circunstâncias, que ele não precisava focar nessa situação, porquê, ele diz o seguinte aqui ó, no verso 5, coloca aí mídia por favor, verso 5 desse mesmo capítulo, no tocante a mim, confio, na tua graça, regozija-se, o meu coração, na tua, salvação, verso 6, cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito, muito bem, aleluia, Davi aqui, ele entendeu, que no meio de uma pressão, que ele estava passando, ele não era para focar, naquilo que ele estava passando, mas era para focar no eterno, era para focar no Pai, esse é o meu e dever, não é focar na ansiedade, eita, está tanta coisa acontecendo, como é que vai ser meu dia, como é que vai acontecer aquilo, meu Deus, eu não sei, está faltando tal coisa, está faltando isso, como é que isso vai acontecer, e você para com isso, e você começa o quê? A confiar no Senhor, e a crer naquilo que a Palavra de Deus está dizendo, você tira, a sua atenção, das circunstâncias, daquilo que você está passando, e você foca a sua atenção, na Palavra do Senhor, Aleluia, Aleluia, coloca por favor Jeremias, capítulo 17, deixa eu abrir aqui, e confirmar se é, 17 verso 5, assim, Jeremias 17, 5, assim diz o Senhor, maldito homem, que confia no quê? No homem, olha o que acontece, com o homem, que confia, no homem, isso vai servir também, para as circunstâncias, isso vai servir, dependendo, eita, eu não confio em homem, mas eu confio na minha própria força, eu confio no meu trabalho, olha o que acontece, faz da carne mortal, o seu braço, e aparta o seu coração, de quem? Próximo, porque será como arbusto solitário, no deserto, e não verá, quando vier, o bem, antes morará, nos lugares secos, do deserto, na terra salgada, e inabitável, isso é o que acontece, com o homem, que confia no homem, mas graças a Deus, porque o versículo, e o capítulo, ele não acaba aí, vamos ler o próximo versículo, bendito homem, que confia em quem? Senhor, olha o que acontece, quando eu e você, confiamos no Senhor, e cuja esperança é o quê? Próximo, aí fica muito pequeno, porque ele é como árvore, plantada junto às águas, que estende as suas raízes, para o ribeiro, e não receia, quando vem o quê? O calor, mas a sua folha, fica verde, e no ano de sequidão, não se perturba, e nem deixa de dar fruto, aleluia, isso é o que acontece, quando eu e você, confiamos no Senhor, não importa as circunstâncias, não importa o que eu e você, estamos passando, pode ser o deserto que for, a minha folha, a sua folha, não vai ficar murcha, mas ela vai ficar verde, e ainda assim, eu e você, não vamos deixar de dar frutos, aleluia, as minhas raízes, estão nos ribeiros, aleluia, ou seja, as minhas raízes, estão em Deus, estão em Cristo, percebe que Jesus também, Ele fala, eu sou a videira, vós os ramos, ou seja, quando eu e você, estamos conectados, com o Senhor, não importa as circunstâncias, não importa o que eu e você, estamos passando, ainda assim, nós vamos, dar frutos, aleluia, quantas pessoas prosperaram, na pandemia, porquê? porque elas não confiaram em homens, mas elas confiaram no Senhor, a sua confiança, não deve depender do seu próprio braço, mas a sua confiança, deve estar no Senhor, aleluia, glória a Deus, então, nós temos a ansiedade, que muitas pessoas sofrem, por causa dos seus erros, e pecados do passado, mas deixa eu te dar uma boa notícia, eu não quero ficar falando a palavra ansiedade, eu não quero focar nessa palavra, mas eu quero focar na palavra do Senhor, em Filipenses, 3,13, Filipenses, 3,13, isso aqui é Paulo, falando para a igreja de Filipes, e Paulo, antigamente, era por nome, o nome dele antigamente, era Saulo, e ele era quem perseguia, e quem matava os cristãos, os cristãos, e não era só um que ele matava não, não só foi dez que ele matou não, foram várias pessoas que ele matou, mas graças a Deus, porque ele teve um encontro com Jesus, e ele teve a sua vida renovada, teve como o seu Espírito renovado, teve uma nova criatura, e ele fala para mim, para você, em Filipenses, capítulo 3, no verso 13, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas, uma coisa faço, esquecendo-me, das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, aleluia, próximo, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus, em Cristo Jesus, ei, o teu erro do passado não pode te parar, ele não pode te parar, você deve esquecer aquilo que você fez, e prosseguir para o alvo, aleluia, em 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo, para perdoar os nossos pecados, e nos purificar de toda a injustiça, aleluia, ei, Deus, se você confessou o seu pecado, ele apagou na memória dele, ele não lembra do teu pecado, o teu pecado só vai existir, o diabo vai querer trazer o quê? a condenação para você, por quê? Porque Deus apagou, ele nem vai existir o teu pecado, entende? Então o diabo ele quer fazer o quê? Colocar no teu pensamento, os teus erros e os teus pecados, é por isso que o diabo te chama pelo teu erro, é por isso que o diabo te chama pelo teu pecado, mas Jesus ele te chama pelo teu nome, aleluia, porque ele sabe, que eu e você, fomos feitos justiça de Deus, fomos santificados, pelo sangue de Jesus Cristo, aleluia, nós somos filhos e filhas de Deus, então esquece o que você fez no passado, e prossiga para o alvo que é Jesus Cristo, esquecendo-me das coisas que para trás estão, e prosseguindo para o alvo, aleluia, devemos prosseguir para o alvo, esse é um dos tipos de ansiedade, que muitas pessoas sofrem, que foi comprovado, estatisticamente, mas existe também a ansiedade, que é a que vem, que é que você pensa no futuro, que ainda vai acontecer, mas você já está sofrendo por ela, aleluia, Mateus 6, e todos os seus eis, que é o alvo, que é o alvo, e que é o alvo... e o alvo, ou a alvo, ou a alvo. e o alvo. e o alvo, e o alvo. e o alvo, o alvo, o alvo, o alvo, Aleluia, Mateus 6 no verso 25 Olha o que Jesus está falando para mim e para você Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa Aleluia Primeiro aqui, eu queria que você olhasse para mim Aqui Ele já diz duas coisas Uma, que você pode andar ansioso E a segunda, que você consegue viver uma vida sem ansiedade Porque se Ele diz aqui, não andeis É porque nós já podemos Se Ele diz que não andeis, é porque pode É porque é possível para mim e para você Não andeis ansiosos pela vossa vida Quanto ao que é vez de comer ou beber Nem pelo vosso corpo, quanto ao que é vez de vestir Não é a vida mais do que o alimento E o corpo mais do que as vestes Aleluia Aleluia Observai as aves do céu Não semeiam, não colhem, nem a juntam em celeiros Contudo o vosso Pai Celeste as sustenta Aleluia Porventura, não valeis muito mais do que as aves Aleluia Rei Isso aqui é Jesus falando comigo e com você Olha, se um passarinho Que é um passarinho Deus não deixa de dar alimento para ele Quanto mais eu e você Que Ele deu o filho dele Homem, pelo amor de Deus Homem, tu vale mais que um passarinho Olha, não te preocupas Com o que você vai comer Uma das coisas da ansiedade é você se preocupar com o trabalho Por quê? Porque se você perder o trabalho Você vai perder o seu dinheiro Se você perder o seu dinheiro Você vai perder o seu alimento E aí por aí vai Mas o quê? A sua confiança não está nisso A sua confiança está no Senhor O seu foco é a palavra do Senhor E aí toda vez que você acordar de manhã Vinha alguma coisa contra no trabalho Alguma coisa Você olha para o passarinho Ah, rapaz Olha, estou falando mais que o passarinho Aleluia Oh, 27 Qual de vós, por ansioso que esteja Pode acrescentar um côvado Um côvado É côvado? Côvado Côvado Ao curso da sua vida Ele está dizendo aqui Para que você vai se preocupar com isso? Isso não vai acrescentar Nem mais um centímetro Nem mais um segundo da tua vida Para que você vai estar ansioso com isso? Para que você vai estar Se preocupando com isso? Gastando a tua energia com isso? Para que? Isso não vai te acrescentar em nada Isso não vai estender a tua vida Pelo contrário Vai regredir a tua vida É interessante Que alimento Vou trazer um exemplo aqui Sobre a questão de alimento Um alimento Você pode comer um hambúrguer Uma pizza hoje à noite Amanhã você não vai amanhecer com Gordo Ou com as taxas tudo alteradas Você não vai amanhecer com a chá Cheio de gordura Mas se você viver uma vida assim Isso vai te afetar no final Não vai? A mesma coisa é a ansiedade Você não pode estar sentindo agora Mas lá na frente vai ter um preço É por isso que ele diz Não andeis Ansiosos de coisa alguma E tem versos que diz Ele diz Pare de andar Ansioso Não ande ansioso É 28 Você está sendo abençoado? Graças a Deus Ó E por que andais ansiosos Quanto ao vestuário? Considerai como Como crescem os lírios do campo Eles não trabalham Nem fiam Nem fiam Eu contudo vos afirmo Que nem Salomão Em toda a sua glória Se vestiu como qualquer deles Ora se Deus veste assim A Eva do campo Que hoje existe E amanhã é lançada ao forno Quanto mais a vós outros Homens de pequena fé Deus está falando assim Ó Essa planta É tão linda Mas ela vai ser lançada Ela vai ser lançada ao forno amanhã Mas mesmo assim Ela não deixou de ser linda Ela não deixou de ter as suas vestimentas A mesma coisa eu e você Olha Pare de se preocupar com aquilo que você tem Com aquilo que você possui Deus Ele conhece as tuas necessidades Trinta e um Portanto não vos inquietes Dizendo O que comeremos O que beberemos Ou Com o que nos vestiremos Trinta e dois Porque os gentios É que procuram Todas estas coisas Olha só Ei Eu e você Não fomos chamados Para viver Como o mundo anda Mas como Cristo andou Aqui na terra E ele está dizendo Que uma das formas Como o mundo anda É se preocupando Com essas coisas Então se você se preocupa Com o que você vai se comer Com o que você vai se vestir Com aquilo que você tem Nada de errado Em planejamento Não é isso que eu estou falando Mas é trazer algo Em ansiedade Nessa questão Mas se você fica Preocupado Nessas questões Rapaz Você está andando Como o mundo Está andando E não sou eu Que estou dizendo É Jesus Que está dizendo Pois vosso Pai Celeste Sabe Que necessidades Que necessitais De todas Elas Ou seja Deus ele sabe Que você precisa comer Deus ele sabe Que você precisa se vestir Deus ele sabe Que você precisa ter uma casa Deus ele sabe Que você precisa ter coisas Para os seus filhos Para a sua esposa Para o seu esposo Ele sabe Mas ele diz aqui No 33 Buscai pois O que? Em primeiro lugar O seu reino E a sua justiça E todas estas coisas Vos serão Quando você começa a focar A palavra de Deus Na sua vida Todas estas coisas São acrescentadas Para você Porque Deus Sabe Daquilo que eu e você Precisamos Eu já recebi Eu já recebi Coisas Que eu nunca Pedi a Deus E ele me deu Isso já aconteceu Com você Você estava pensando Em algo E algo aconteceu Para você Rapaz Deus conhece A tua necessidade Mas isso Não é para você Focar a sua mente Nisso Não é para você Estar colocando O seu entendimento Não é para você Estar colocando A sua mente Não é para você Estar colocando A sua energia nisso Mas é para você Colocar na palavra Do Senhor Buscai pois Em primeiro lugar O seu reino O interessante É que ele fala Que em Romanos 14 e 17 Se eu não me engano Que o seu reino Porque o reino de Deus Não é comida Nem bebida Mas justiça Paz e alegria Aonde? No Espírito Santo Então quando nós Temos comunhão Com o Espírito Santo Estamos tendo comunhão Com o reino de Deus Estamos tendo As coisas serão Acrescentadas Para mim E para você 34 Portanto Não vos inquieteis Com o dia de amanhã Pois o amanhã Trará os seus cuidados Basta ao dia O seu próprio mal Eu quero ler Na mensagem Esse mesmo versículo Verso 34 Prestem Esse mesmo versículo Na versão A mensagem Prestem atenção Apenas no que Deus Está fazendo Agora E não se preocupem Quanto o que pode Ou não acontecer Amanhã Quando depararem Com uma situação Difícil Deus Estará lá Para ajudá-los Aleluia A Bíblia fala Que Deus Ele é o início E Ele é o fim Ele é o alfa Ele é o ômega Ele sabe As circunstâncias Que vai vir Para você Amanhã Não se preocupa Não se preocupa Com o amanhã Deus Ele está lá Junto com você Para resolver Toda a situação Para resolver Todo o problema Aleluia Filipenses 4 Diga para o seu irmão Não ande ansioso não Viu Filipenses 4 Deixe aberto Aí Aqui era Paulo Como eu falei Era Paulo Que escreveu Para a igreja De Filipenses Mas quando ele Escreveu Essa carta Eu quero que você Entenda A situação Para que você Entenda aquilo Que Paulo Estava falando Nessa situação Paulo Ele estava preso E quantos sabem Que uma prisão Não é uma cadeira Que você está sentado Nesse ar-condicionado E ainda mais Naquela época E ele estava aqui Indo para uma Sentença de morte Se eu não me engano Ele ia Para se encontrar Com Herodes Para ser sentenciado Para ser julgado Na verdade E ó Ele estava Nessa situação Agora Engraçado É o que ele Fala para mim Para você Ele nessa situação Que ele está vivendo Vamos ler A partir do verso 4 Filipenses 4 4 Alegrai-vos Sempre no Senhor Outra vez Digo Alegrai-vos Ei Um homem Que estava Numa prisão Numa situação Totalmente Desfavorável Está dizendo Para mim E para você Ei Alegrai-vos No Senhor Aleluia 5 Seja a vossa Moderação Conhecida De todos os homens Perto está o Senhor No verso 6 Não andeis Ansiosos De coisa Alguma Aleluia Ei Um homem Paulo Que era para estar Mais ansioso Ainda Que eu e você Porque ele foi Preso Ele não foi Preso Porque ele estava Fazendo coisa Errada Ele foi Preso Porque ele Estava Ministrando Porque ele Estava Anunciando A palavra De Deus E ele Estava Indo para ser Julgado Então Quem era Para estar Ansioso Era esse Homem De Deus Mas ele Estava Dizendo Para mim Para você Não Ande Ansioso Aleluia Em tudo Porém Sejam Conhecidas Diante De Deus As Vossas Petições Petições Pela oração E pela Súplica Com Ações De graças Ele está Dizendo aqui Para mim Para você Não ande Ansioso Mas quando Se você tem Alguma coisa Peça a Deus Com petições Peça a Deus Com súplicas Essas súplicas Não é para você Ficar repetindo 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 Não é com Ações de graças Pai eu estou Passando por tal Necessidade Eu sei que o Senhor Conhece Mas eu louvo a Deus Pai porque o Senhor Me livra de todas elas Pai como eu sou grato Pai porque o Senhor Sempre está comigo Com Ações De graças A gratidão Vai te levar a lugares Que você nem imagina A gratidão Ela te traz Multiplicação A gratidão Ela te traz Um relacionamento Com Deus A gratidão Ela reconhece Que não é a sua força É a força do Senhor Como é que você vai ser grato A você mesmo Você não é grato A você mesmo Você é grato ao Senhor Quando você recebe Um presente Você é grato A essa pessoa Deus Ele nos deu Um presente Então nós somos Gratos A Deus Por isso Pela palavra Que Ele nos deu Por Jesus Então você vive Uma vida De gratidão Ao Senhor Por quê? Porque a gratidão É onde você reconhece Quem é a fonte Aleluia Não andeis Ansiosos Paulo falando De coisa alguma Em tudo Porém Sejam conhecidas Diante de Deus As vossas repetições Pela oração As vossas petições Pela oração E pela súplica Com ações de graças E olha o que acontece E a paz de Deus Aleluia Que excede Todo entendimento Guardará o vosso coração E a vossa Mente Em Cristo Jesus Quando você Vive essa vida Meu irmão Focado na palavra De Deus Em gratidão Tendo a sua mente Renovada Pela palavra De Deus Você vai ter Uma paz Que excede Todo entendimento É uma paz Que o mundo Lá fora Não pode explicar Por quê? Porque em meio As circunstâncias Você tem paz Você não anda Ansioso Porque você Reconhece Quem é a tua fonte Você reconhece Quem está contigo No meio Das circunstâncias Porque o mundo Lá fora No meio das circunstâncias Eles não tem ninguém Não sabem Quem se segurar Mas eu e você Nós temos O Senhor Jesus Que é a nossa fortaleza É a quem eu me seguro É quem me sustenta É essa palavra Que vai Nos sustentar Em meio às circunstâncias O interessante Que é Paulo Falando comigo Com você E o engraçado É que ele está Dizendo aqui No verso 8 Você pensa Que Paulo Estava pensando Eita Eu estou preso Cara Eu fui preso Por causa disso Eu fui preso Porque eu estava Não sei Cara Como é que eu fui Desculpa as gírias Tá gente É porque Porque eu fui preso Por conta disso Eu fui preso Por causa da palavra De Deus Estava ministrando Cara E ainda vou ser julgado Meu Deus do céu Não Paulo Não pensava nisso Paulo estava dizendo aqui Finalmente irmãos Tudo que é verdadeiro Tudo que é respeitável Tudo que é justo Tudo que é puro Tudo que é amável Tudo que é de boa fama Se alguma virtude há E se algum louvor existe Seja isso Que ocupe O vosso pensamento Ei Paulo ele não ficava Pensando nas circunstâncias Mas ele pensava Em tudo que era de boa fama Tudo que é puro Tudo que vem lá do alto Paulo ele não pensava Nas coisas terrenas Mas ele pensava Nas coisas que são eternas Entende o motivo Da nossa renovação Da nossa mente Isso aí a gente vai deixar De ser ansioso Não vai andar mais uma vida Em ansiedade E mesmo assim Se a tentação Vim Em você Nós temos Suficientemente Palavras Para combater isso Está escrito Aleluia Queria chamar O grupo de músicos Primeira Pedro O grupo de músicos Ou seja O grupo de músicos Eu me atingiou O grupo de músicos 1 Pedro, capítulo 5, no verso 6, Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, essa poderosa mão de Deus é a Palavra do Senhor, e essa palavra humilhai-vos, não é você se fazer de coitadinho, mas a humildade é um coração ensinável, você chegar no trono de Deus, você chegar na presença de Deus, Senhor me ensina, Senhor estou disponível, Senhor estou rendido sobre a Tua Palavra, estou rendido na Tua presença, para que Ele em tempo oportuno vos exalte, ei, não é na Tua força, não é na força do Teu chefe, não é na força do Teu trabalho, mas é Deus quem vai Te exaltar, em tempo oportuno, é Deus quem vai Te exaltar, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós, aleluia, lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós, aleluia, deixa eu pegar um exemplo aqui da Palavra do Senhor, eu quero pegar as muralhas de Jericó, foram enviados espias para essa cidade, e eles viram que era uma cidade de grandes homens, de homens fortes, e eles ficaram atemorizados e tal, mas, era uma cidade grande, com grandes muralhas, que ninguém entrava, e saia, Josué 6, 1, vamos ler só a partir do verso 1, Jericó era rigorosamente fechada, por causa dos filhos de Israel, ninguém saia, nem entrava, ou seja, eram grandes muralhas, e era essa cidade que Deus estava dando a eles, interessante que no verso 2, Ele diz o seguinte, olha o que Deus diz, para Josué, disse o Senhor a Josué, olha, entreguei na tua mão, Jericó, o seu rei, e os seus valentes, aleluia, Deus Ele estava dizendo aqui para Josué, olha, enxerga, aquilo que eu já te dei, eu já te dei, essa cidade, ei, eu não sei as circunstâncias, que você está passando, mas deixa eu te dizer uma coisa, Deus, Ele já te entregou a solução, Deus, Ele já te entregou, a solução, aleluia, veja, você, por cima, dessa situação, comece a se ver, por cima, dessa situação, não é os olhos físicos, mas é os olhos espirituais, Deus estava falando, comece a enxergar, é a visão, comece a trazer uma visão, porque quando você está debaixo da visão, a provisão vem, então Deus, Ele primeiro dá, eu já te entreguei, a cidade de Jericó, aí depois Deus, Ele faz, fala, como Ele vai fazer, a respeito da muralha, que é das, a, de Jericó, dá, dá as sete voltas, na cidade, e eles dão as sete voltas, e a muralha cai, você sabe a história, mas é isso que eu quero te falar, meu irmão, Deus, Ele está te dizendo, oh, eu já te entreguei, não sei qual é a situação, não sei o que você está passando, mas deixa eu te dizer uma coisa, o Senhor, é a sua fortaleza, você pode ficar de pé? não focado, nas circunstâncias, ou naquilo que você está vivendo, mas focado na Palavra de Deus, vamos viver, os melhores dias, aleluia, a Bíblia fala em Romanos, que nós vamos reinar, e reinar, em vida, não é reinar lá no céu, não é reinar quando a gente for para o céu, mas é reinar agora, se quiser, diz em meu ouvir, comereis o melhor dessa terra, aleluia, vamos nos regozijar, com louvores, hoje a noite e agora, porque Deus, Ele já te entregou, aleluia, aleluia, ei, as circunstâncias, já caíram por terra, as muralhas, que estavam na tua vida, caiu por terra, Deus, Ele já me entregou, aleluia, uh, hum, só para finalizar, eu gosto muito desses Salmos, é Salmos 27, coloca aí Mídio, por favor, Salmos 27, o Senhor é a minha luz, a minha salvação, de quem terei medo, o Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei, quando malfeitores, me sobrevêm, para me destruir, meus opressores inimigos, eles é que tropeçam, e caem, ainda, ainda, que um exército, se acampe contra mim, não se atemorizará, o meu coração, e, se estourar contra mim, uma guerra, ainda assim, terei confiança, aleluia, ela. � em seguida, Obrigado.